Fala, parceria de tudo, beleza? Renegames, hora pra mais um vídeo, bom galera, se você for do canal Mais um vídeo, bom galera, eu já tô aqui com o Nortz 2.5, beleza? A gente vai fazer o final aqui da campanha Não tá tudo traduzido, tá? Isso aqui eu traduzi agora, porque eu tava afim de zerar e tal O save também já tá zerado, mas eu zerei ele sem Wend, beleza? Mas agora a gente vai zerar da maneira tradicional mesmo Então, vamo lá? Pode ter queda de FPS por causa do gravador, tá bom? O gravador tá uma bosta Mas tudo bem Get ready, Xemnas It all ends here So, it seems your hearts have led you to obliteration Perhaps it doesn't pay to be too loyal to one's heart I will have to be sure and remember that Vamos lá 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 Já vai começar o frenético já Vamos lá 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 Vai parar aqui, Jolly Maga. Vamos lá? Vamos, vamos, vamos! Tem um bug ali na informação. TAMBULO! TAMBULO! Ah! Está bugando a informação, não sei o que está acontecendo. É só deixar o pó quebrando. Vamos lá. 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 Não é que a próxima parte agora vai ser meio chatinha, meio da navezinha que o Sr. Riku pega, aquele negócio é muito chato. I'll open a path. You don't belong in the dark realm anymore, Riku. I'll bring in the dark realm. I'll bring in the light of here, your majesty. I'll bring in the dark realm. 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 Riku, come on. Riku, come on. Huh? Sora! Riku! Bora! Cinê! C'est... seu報告! ados TO qualit Gaza. C'est 왜 있어, bukens tomorrow. C'est laid southil, saite umsystematiche. C'est perdido! There's aき Jしく sulから recommendations! Tchau, tchau. Sora! Sora! Beleza, tá tranquilo. Vou ficar fazendo assim porque normalmente aparece um raio chato que resolve dar dano em nós. Tchau. Tchau. Pronto. Ai ai, tá com eu, mas eu defendi. Beleza, fácil. Tchau. 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 Beleza, foi suave. Ajudando a defesinha ajuda também Defenda laser! Aí! Defenda! Defenda laser! Acabou! Vá rapidinho, vá rapidinho Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom. Boa. Paulo. O que é isso? É... 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 Sua... A decisão que você pode confiar... Ai... A tua bifo aqui está ligado... É... É... Ai... Ai... A tua... ... É... ... ... ... De novo, em 1.0. Segura. Vai lá! Calma. Ué, ele já chegou. Ah. Easy demais, cara. Heroes from the realm of light. I will not allow it to end this way. Not yet. If light and darkness are eternal, then surely we nothings must be the same. Eternal. You're right. Light and darkness are eternal. Nothing probably goes on forever too. But guess what, Xemnas? That doesn't mean your eternal. No more eternal than that radiance of yours. The dark and darkness are eternal. I'm sorry. We will go together. Tem fé! Vai! Vai! Beleza, estou suave ainda Vem! Não custa essa é! Vem! 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 Riku, ajuda eu! Tá depois, né, mano? Vai. Já que você é fome. Já que você é fome, já que você é fome, já que você é fome. Já que você é fome. Parece aí, Zemris. Caramba. Por que você não faz isso? Não, é só defender? Não! Por que você não está na frente? Sobe! Sobe! Veja! 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 É isso tudo que você tem? Vai, agora é a hora do botão frenético, mexe! Eu vou finalizar com a limite fora, mano! Ai, ai, ai! Defende, 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 defende! O lag aqui vai ao milhão! O lag aqui vai ao milhão! O lag aqui vai pra 6 FPS, é nóis! Caramba, mano! Tá 6 FPS, velho! Eita, pega! Vai, né, tio? Vai! Vai, vai! Defende, defende, vai! Defende! Opa! Vai! Vai! Ah, eu tenho que acelhar a luz, vai! Vai! Vai, defende! Ah! Vai! Tchau! Tchau! E aí! Tchau! E aí! Vamos lá! 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6! Vamos lá Rico, vamos acabar! Bora, bora! Não sei por que eu estou apertando o triângulo, mas tudo bem! Correu! É nóis! Tchou! Já colocar limite de forma aqui para finalizar bonito? Bolinha! Wow! Tchou! Peça! Amém! Mele! Gostos... É! Seja! Você é umТ Se eu ficar surto sobre isso Sora, eu não posso. Não diga outra palavra. Não está terminando. Não está terminando. Como você pode dizer isso? Mesmo se pudermos continuar. Olha onde estamos. Vamos lá, Riku. Você está ficando em escuridão muito tempo. Você tem que tentar pensar positivo. Sora? Hum? Você lidera. Entendi. Você sabe? Eu sempre pensava que eu era melhor com as coisas do que você. Realmente? Você está louco? Não. Eu sempre pensava que você era melhor com tudo, também. Riku, olhe. O que é essa luz? El fim da rua. Sim. Lá eu para baixo. Eu consigo ir. Você sabe? Talvez a escuridão se tornou a mim, também. Riku! Esse mundo é perfeito para mim. Se isso é o que o mundo realmente é, apenas isso, talvez eu devia voltar para a escuridão. Riku! Se o mundo é feito de luz e escuridão, será a escuridão. Sim. O outro lado. O Reino da Light está segredo agora. Kairi, o reino e os outros estão lá. Isso é o que eu quero dizer. Ei, Sora. Poder você me ajudar? Eu quero ir para a água. O que você diz lá? sobre pensar que eu estava melhor em coisas do que você para te dizer a verdade, Sora eu estava orgulhoso de você o que por? eu gostei que eu pudesse viver a vida como você faz apenas seguindo meu coração sim, bem, eu tenho meu share de problemas também como o que? como querer ser como você hum, bem, tem uma vantagem para ser eu algo que você nunca pode imitar realmente? o que é isso? ter você como um amigo então eu acho que eu estou bem como eu estou eu tenho algo que você nunca pode imitar, também ah galera lembrando uma coisa aqui antes que acabe, antes que vá para a renderizada tem uma coisinha para falar se alegria meu carregador apertatio vou fazer uma versão 2.0 e vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer não vai ser agora, não vai ser, nesse vídeo vai ser nos próximos, tá bom? talvez no vídeo da quarta, eu não sei vai depender quando minha mãe comprar a caixinha né só esse aviso mesmo olha só eu acho que isso é para você Vamos lá, vamos lá. There are many worlds But they share the same sky One sky One destiny Light The door to light We'll go together Yeah We'll go together Sora! Riku! jjk tmm Freed ais jjk jjk p o o jjk o O que restou, o que restou de mim? O que restou, o que restou? O que restou, o que restou? O que restou, o que restou, o que restou? O que restou, o que restou de mim? O que restou, o que restou? O que restou, o que restou, o que restou de mim? O que restou? 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 Mais... Um, um lugar que está muito maior. É. O que deu? Riku, o que você acha que era? A porta para a luz? Este... Este? Sim... É sempre mais perto do que você acha. Sora! Riku! Ei, o que está acontecendo? Olha! De o reino? O que eu acabei, ganhei a conquista também, porque eu tinha zerado de uma maneira meio bugada, né? Meio hackeada, né? Mas aqui está... O nosso game mode, né? O nível do grill e tal... Este aí eu vou traduzir ainda, o único que eu traduzi foi o fim. Mas tá bom, eu vou dar um clique em salvar, um bolinha. Tô vendo que eu estou usando um método diferente aqui no controle, então... Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, foi um bonito vídeo para a gente ver, se inscreve no canal, se inscreve no canal, nós tamo junto, falou, falou e falou!